Bom, como eu estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal Infotech. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como estar criando uma conta no aplicativo Casa de Bahia. Consequentemente, criando uma conta no aplicativo Casa de Bahia, você tem acesso ao site também. Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal para mais vídeos como esse. Bom pessoal, para poder você criar a conta no aplicativo Casa de Bahia, primeiramente vocês vão baixar o aplicativo lá na Play Store. Vocês vão baixar e caso vocês já tenham, é bom atualizar. Aí vocês vão clicar em abrir. Aqui pessoal, vamos na opção de conta, lá no canto inferior direito. E aqui temos a opção de entrar ou cadastrar. Vou clicar. Aqui está pedindo para eu acessar minha conta com a digital, mas eu não quero acessar minha conta, eu quero criar. Então eu estou aqui na tela por fora para poder estar criando uma conta. Então para continuar, a gente vai inserir o CPF. Vocês vão colocar o seu CPF. Pode digitar o seu CPF, clique em continuar. E aí pessoal, vocês vão preencher tudo corretamente. O seu nome completo, gênero, data de nascimento, celular, e-mail. Vão confirmar o e-mail. Depois vão criar uma senha e repetir essa senha. Aí vocês vão preencher tudo corretamente o que se pede aqui, beleza? Eu vou preencher aqui o meu. Peguei aqui na parte da senha. É bom ressaltar para vocês que vocês devem conter no mínimo seis caracteres, sendo ao menos uma letra e um número. Eu recomendo que vocês coloquem, além de uma letra e um número, coloquem também um caractere especial. Por exemplo, um arroba, um jogo da velha, um cifrão. Você pode colocar assim na senha, beleza? Que vocês vão conseguir criar a senha de boa. No meu caso aqui eu vou usar letras minúsculas, um caractere e alguns números. Beleza pessoal? Após preencher tudo corretamente, vocês vão subir a página. Aqui pessoal, eu recomendo que deixe apenas essas duas últimas opções marcadas. Porque as outras três opções, eles vão ficar enviando promoções para o seu SMS, WhatsApp, e-mail. Pode ser que você se comode com isso. Mas caso você não se comode, é só deixar marcado. E após ter preenchido tudo e ter escolhido as opções, vocês vão clicar em cadastrar. Verificar aqui se você não arrombou. Beleza, a conta já foi criada com sucesso automaticamente. Aqui pede até para eu salvar a minha senha no Google. Vou clicar em agora não. Mas a conta já está criada. Aqui está o nome da minha avó. Já consegui criar a conta dela de boa. E no mais é isso. Para criar a conta é desse jeito. Bem simples e fácil. Bom pessoal, já que a gente já criou a conta, também vou ensinar a vocês como estar usando o aplicativo. Então o que acontece? Nessa aba mesmo da sua conta, tem a aba de pedidos que você faz, endereços que você adiciona, o seu perfil e os seus produtos favoritos. Aqui temos a aba de cliente VIP. Quando você clica aqui em cliente VIP, vamos dar um clique aqui. Aqui a gente tem a opção de tornar cliente VIP da Casa Bahia. Essa análise é feita talvez na medida de como você compra lá na loja da Casa Bahia. Eu não sei como é que funciona isso. Mas tem como a gente ativar o VIP. Então são várias categorias de VIP. No meu caso, eu sou funcionário. Então eu tenho uma categoria de VIP. E cliente tem outra. Tem cliente que tem uma categoria de VIP melhor que o meu. Olha que eu sou funcionário. Mas tudo bem. Enfim, aqui você é VIP. Faça o login entre VIP e pronto. Aqui temos alguns benefícios do VIP. Frete VIP, cupom de desconto. E aqui tem mais vantagens. Tem tudo isso e ainda mais. Aqui vocês podem ver alguns benefícios exclusivos do VIP da Casa Bahia. Que rolou por aqui. Eventos exclusivos VIPs desde Casa Bahia. 80% em promoções exclusivas aqui de frete. 80% de desconto em algumas promoções exclusivas. Promoções a partir de R$ 9,90. Todo mês tem novidade. Eu inclusive, eu consegui pegar um faqueiro de R$ 80,00. E paguei R$ 40,00 com desconto que eu peguei pelo VIP. Também peguei uma taça Gin. Que ela custa R$ 30,00. E eu consegui pegá-la por R$ 8,00 e pouco. Com descontos que eu consegui aqui com o aplicativo. Então realmente é muito bom esse VIP da Casa Bahia. É, garanta benefícios progressivos. Você ainda tem mais vantagem com o VIP. Tem o nível 1. É, frete VIP em milhares de produtos. Cupons de desconto exclusivo. Ofertas exclusivas. Aqui temos o nível 2, que é o Super VIP. Realize duas compras com a gente nos últimos 12 meses. E você terá frete VIPs em milhares de produtos. Cupons de desconto ainda melhores. Ofertas exclusivas no Super VIP. O nível 3 é o Mega VIP. Esteja no nível Super VIP. E isso é uma das nossas soluções financeiras. Quando você chega a esse nível 3. Você pode ser que seja aprovado a ter um cartão Bahia. Um carnê digital. Um crédito melhor. E também vocês vão ter descontos pelo aplicativo do Banquia. O Banquia é uma conta digital da Casa Bahia. E aqui em breve eu vou fazer mais vídeos sobre ele daqui. E aqui temos frete VIPs em milhares de produtos. Cupons de desconto. E ofertas exclusivas. Mega VIP. Para você se tornar um VIP, pessoal. Vamos subir aqui a página. Aí vocês vão clicar em quero ser VIP agora. Vou clicar. Aqui diz que para ser VIP. Basta aceitar receber mensagens. Assim você fica por dentro de todas as vantagens. Vou marcar essa opção. E clicar em continuar. Continuar não. Confirmar. Desculpa. Agora sim eu vou clicar em continuar. Aqui está dizendo. Já pode comemorar. Você já é VIP. E pode aproveitar os seus benefícios exclusivos. Vou clicar em continuar. Joaquina. Você é VIP. É minha avó no caso. E olha só como é que vocês pegam os cupons. Aqui temos diversos. Tem o cupom online. Tem parceiros VIP. Cupons para a loja. E produtos com frete VIP. Vou usar algumas aqui como demonstração. Por exemplo. Cupons para usar na loja. Vou clicar. E você só pode resgatar um item só por compra. Ou seja. Um modelo diferente. Se a taça que você pegou é vermelha. Você só pode pegar uma vermelha. A outra tem que ser de outra cor. Você não pode pegar a mesma cor no mesmo CPF. Ou no mesmo código. Aqui você pode ver que temos no sofá. Quatro lugares por 15% de desconto. Temos o secador da mão. Por 20% de desconto. Aqui temos diversos descontos que você consegue adquirir. Vamos supor que eu quero esse guarda-roupa. Três portas e sete gavetas com 15% de desconto. Esse cupom só é válido até dia 31 de julho. Eu vou clicar aqui nesse 15% de desconto. Vou clicar em quero esse desconto. Aqui deu um erro. Mas quando eu voltar. Vai aparecer aqui que eu já adquiri o desconto. Porque às vezes dá erro mesmo. Mas aí eu vou clicar aqui. Eu já tenho o desconto. Então eu vou usar esse código aqui. Lá na loja. Você vai apresentar ao vendedor. Esse código que você tem. Referente ao produto que você quer comprar. Beleza? Eu vou mostrar aqui também. De cupons online. Vou clicar. E aqui temos diversos produtos. Olha só. Temos esse produto aqui que eu não sei o que é. Temos um lava-jato. Se não me engano. 15% de desconto. Relógio com 15% de desconto. Eu vou clicar aqui em ver produtos de relógio. Para ver quais que estão dando 15% de desconto. Especial de relógio até dia 31. Você clica em copiar. E aí temos diversos relógios aqui. Que eles mostram que estão com desconto. E participam desse cupom. Eu vou clicar aqui no relógio. Vou subir aqui a página. Vou clicar em comprar. Olha só que bacana pessoal. Aqui em cima vocês vão colocar o CEP. Da sua residência. Coloquei. Aqui está dizendo que o frete é grátis. Em até 5 dias úteis. Vou subir. E aqui aparece essa opção. Você tem um cupom de desconto. Se você tiver. Você vai colocar em usar agora. Aí vocês vão colar aquele código de desconto. Que você pegou lá no VIP. Aqui. Do relógio. Vocês vão aplicar. E olha só que o desconto vai ser aplicado. Olha só quanto que eu estou economizando com aquele cupom de desconto. Muito bom pessoal. 35 reais e 98 centavos. São uns 15% de desconto. Aí vocês vão clicar em continuar. Vocês vão adicionar o endereço. Como vocês criaram agora. Sua conta da Casa Bahia. Vocês vão adicionar o endereço. Residencial. Depois vocês vão colocar. Onde você mora. Nome do destinatário. O CEP. Endereço. Número. Complemento. Bairro. Município. Estado. E ponto de referência. Vou estar preenchendo aqui rapidinho. Preencher aqui tudo corretamente. Vou subir a página. Vou clicar em salvar. Pronto. Já salveu o e-mail. Aí está dizendo que para minha produção. Eu preciso escolher. Onde eu vou receber o código de segurança. Eu vou escolher aqui. SMS. Para chegar o código no SMS do celular. Chegou o código aqui. Eu vou adicionar. E vou clicar em confirmar. Perfeito. O endereço foi salvo. Vou clicar em ok. E aí já parte para a parte da entrega. Aqui aparece o endereço. Se você quiser entregar em outro endereço. Clique em entregar em outro endereço. Aqui temos o frete que está grátis. Com o público. Aplicado. Vou clicar em continuar. E aí vocês vão escolher a forma de pagamento de vocês. Beleza? Eu não vou ensinar isso. Porque não é o foco do vídeo. Mas é isso. Eu mostrei os cupons para vocês. Vou mostrar só mais algumas coisas aqui. Aqui temos os destaques de promoção. Temos o Me Chame no Zap. Para que tenham ouvido o que te auxilie. O cliente VIP. Aqui temos o carnê digital. Para ver se você tem o pré-aprovado. Aqui tem os seus produtos favoritos. Quando você clica no coraçãozinho. Quando você está vendo um produto. Por exemplo. Vou clicar aqui. Um produto qualquer. E clica aqui no coração. Aparece lá. Vou voltar lá em seus favoritos. Lá apareceu. Aqui temos o Você Visitou. Aparece todos os produtos que você visitou. E mostra produtos ecológicos e sustentáveis. Vou voltar aqui no início. Mas é isso pessoal. Aqui temos os tópicos. Aqui embaixo temos os departamentos. Você quer por exemplo informática. Vai aparecer celulares, computadores, eletrodomésticos. Tem imóveis aqui. Vocês vão escolher a sua preferência. Aí vai aparecer só produtos referentes ao departamento. E como comprar vocês também já viram. Mas eu vou estar mostrando aqui também outra coisinha. Rapidinho. Vou clicar aqui. Aqui em comprar. Vocês tem a opção de comprar e retirar rápido. Se vocês quiserem retirar na loja. Vocês vão clicar em retirar rápido. Só que aqui aparecem as lojas que possuem o produto que você quer retirar. Eu tenho um vídeo do Retira Rápido aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Para vocês saberem mais sobre isso. Aqui embaixo vocês veem a descrição do produto. As características. Os contatos. Aqui vocês veem a avaliação do produto. É muito importante você ver a avaliação do produto. Antes de comprar alguma coisa. Você vê os comentários das pessoas. E não mais é isso que eu tenho que mostrar para vocês pessoal. Aqui fica o carrinho. Opção de carrinho onde aparecem as compras. Que não foram concluídas. Aqui em conta temos também pedidos de loja física. Garantias e seguros. Lista de presente. Cartão. Onde você pode estar solicitando o seu cartão por aqui. Carnê digital. Onde você pode estar logando com o seu CPF e sua senha. Para você ter acesso às parcelas do seu carnê. Tem aqui central de atendimento. Segurança. Televendas. E não mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like aqui no vídeo. E se inscreva no canal para novos vídeos como esse. Sugestões comente aqui abaixo. Espero no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.